Fala, brazucada de plantão! Beleza? Como é que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Galera, hoje eu vim aqui fazer um comentário com vocês, nesse vídeo, que já passou da hora de eu fazer e muita gente perguntando, muita gente que tá aqui já notou, já percebeu de que está tudo muito caro. Casa, comida, carro, moto, o preço de tudo subiu. O grande exemplo disso é que, antigamente, os preços dos carros eram muito mais... Como se diz, né? Dava pra mim poder fazer negócios melhores do que eu tenho feito. E não é porque eu não tenho feito bons negócios. É porque, com essa situação que nós estamos passando aqui, não só nos Estados Unidos, no mundo todo, que eu não vou falar aqui no vídeo, essa situação aí do bicho da goiaba, eu achava que os preços das coisas fossem cair. E, impressionantemente, subiram. E subiram muito. E tem muita gente que ainda não sabe, né? Porque, principalmente pra quem compra carro, não tá ligado que os preços tão altos. Às vezes, a última vez que comprou carro foi muito antes disso tudo acontecer. Então, às vezes, as pessoas chegam lá na loja. Ah, mas... Nossa, mas... Não. Quanto tempo que você não compra carro? Ah, tem quatro anos. Então, é por isso, o preço dos carros subiu demais da conta. Nossa Senhora, que alergia! Muito pólen, gente! Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Daquele Honda Civic que vocês viram aqui no canal, 2006. Aquele carro, eu vendia ele por 6.500 dólares. Se fosse há uns dois anos atrás, aquele carro seria vendido lá na loja por 4.000 dólares. Vocês têm noção da diferença de preço? Imagina, eu tô falando... Não é eu comprar, não. Eu tô falando eu vender. 3.500 a 4.000 dólares. Um carro daquele era vendido há dois anos atrás. E hoje, com toda essa inflação que tá tendo, por conta desse... Por conta de toda essa coisa que tá acontecendo aqui no Brasil, pra todo lugar do mundo aí, né? Todo mundo usando máscara. Vocês tão me entendendo do que eu tô falando? Simplesmente, os preços das coisas dispararam. Em tudo. Quer ver casa, então? Na época que eu comprei a minha casa, que foi em 2005, Galera, você tinha casa pra caramba no mercado pra comprar. Você escolhia. Você fazia oferta. Às vezes as casas estavam no market, no mercado, por 3 meses. Às vezes você fazia uma oferta numa casa aí de 30 mil dólares menos, 20 mil dólares menos. E o vendedor vendia. Às vezes ainda incluir o closing costs, que é os custos, né? Pro fechamento do negócio. Hoje? Hoje você chega e oferece numa casa um valor. Já tem um monte de gente que ofereceu 50, 60 mil a mais. 30 mil a mais numa casa. Tá um negócio absurdo. Eu tô falando aqui em New Jersey, Mas eu já ouvi o Diego falar em outros estados também, Que carro, casa, moto, tá tudo caro. Muitas vezes as pessoas chegam lá na loja, Principalmente americano, E aí me perguntam o preço do carro, E eu falo, Ai, tá caro. Aí eu falo com elas, Dá uma volta por aí, E depois você volta pra conversar comigo. Inclusive foi assim que eu vendi o meu Camry. Lembra que eu tinha um Camry 2019 lá na loja? Eu vendi aquele carro lá, Um XSE por 28 conto. À vista. Com tudo incluído. Cara, o meu carro tinha 16 mil milhas. Era o mais top dos Camrys que tem. O XSE. Quando o cara chegou lá na loja, Ele falou assim, Quanto que é o carro? É 29. Você aceita 28? Aceito. Vendi o carro pro cara. Ele depois que comprou o carro, Ele falou assim, Você sabe quantas lojas eu já passei? Eu já passei em mais de 10 lojas. O seu foi o mais barato que eu achei. Tá muito caro os carros. Então, O preço das coisas subiu demais. E tá muito difícil de comprar carro. Bem comprado. E eu tô... Óbvio, Eu desenvolvi uma técnica Que não é todo mundo que faz, Porque não é todo mundo que gosta de ficar Perdendo tempo. Porque, Olha ali, Aquilo ali é um carro de um brasileiro. Olha lá a bateria do Brasil. Ó. Então, Não é todo mundo, Não é todo mundo que fica, Que gosta de ficar muito tempo na frente do computador. E nem tem paciência pra isso. Mas eu tenho conseguido fazer boas compras. Mesmo assim, Porque eu desenvolvi uma técnica De comprar os veículos onde eu compro. Eu já peguei um macetinho já. E graças a Deus, Como vocês têm visto aí nos últimos vídeos, Eu tenho efetuado várias compras. Compras essas de sucesso ainda, galera. Ai, Se eu tô com dor de cabeça, Que vocês não têm noção. Mas a realidade é que tá tudo muito caro. Muito caro. Imaginar de quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, A gasolina era 65 centavos o galão. Você imagina você pagar 65 centavos Em 3.7 litros de gasolina? As coisas inflacionaram muito aqui também, entendeu? Mas é óbvio que eu sei Que muitos que estão vendo esse vídeo Vai falar, Pô, mas aqui no Brasil então Se aí tá assim, Aqui tá dobrado. Mas geralmente não era aqui assim. Isso começou depois que, Um ano atrás mais ou menos, Quando começou toda essa história aí Desses bichinhos da goiaba Que tá atacando todo mundo. Por falar nisso, As coisas estão bem mais normalizadas aqui. A maioria das pessoas já foram vacinadas. Inclusive eu também fui vacinado. E... Então as coisas lá vão se regularizando mais aqui Na terra do tio Sam. Mas a realidade é que tá Essa pegada. Caro pra caramba. Difícil de comprar. E quem tá no mercado pra comprar casa Tá sofrendo demais da conta. Mas muito. Passar aqui. Pra pegar a menina que trabalha lá na loja comigo. A Andressa. Aí ó. Olha que carro lindo esse Honda Accord. Vocês não concordam comigo? Ó o tamanho da roda do carro. Isso é original de fábrica essa roda aí. Esse é o Honda Accord Sport. Bem galera, Umas casinhas dessa aqui ó. Que parece uma caixa de sapato. Aqui nessa região onde eu tô. Nesse local que eu tô. Não custa menos de 500 mil dólares. 600 mil dólares numa casa dessa. Não custa. Mas não custa menos. Olha lá. Se não custar mais. Então o negócio aqui tá. Sangue no zóio. Eu vou ficando por aqui. Vocês por aí. Hoje tem três vídeos aqui no canal. Vou postar vídeos pra vocês aqui. Gravei vídeo review. O menino vai tá mandando dois vídeos aí também editados hoje. Pra mim tá postando. Vai ter muito vídeo hoje e amanhã no canal. Pra vocês. Corre lá no meu Instagram. Arroba Brasucano. E dá essa moral pra nós. Tchau. Tchau.